O PT acionou ou vai acionar, deve estar acionando hoje, o Tribunal Superior Eleitoral acusando o presidente Bolsonaro de fazer uma propaganda eleitoral extemporânea e essa representação faz referência inclusive à motossiata, faz referência bem à motossiata. A gente está vendo aí as imagens divulgadas nas redes sociais do presidente, eles sempre mostram aí nesse ângulo, muita gente apoiando ali o presidente nessas imagens que mostram que são imagens bem próximas. E o presidente inclusive andando de moto, teve uma imagem que ele publicou e também rendeu bastante no final de semana, que é ele empinando a moto, coloca aqui para mim, ele empinando a moto, ele colocou isso também nas redes sociais, até a Zélia Duncan comentou lá, falou assim, não precisamos de motos poderosas e homens brutos, precisamos voltar a sonhar com o Brasil possível para todos, escreveu a Zélia Duncan, o presidente empinando a moto ali, sem capacete e o apoiador dele também, ou segurança dele, deve ser o segurança dele, não sei, eu acho que é o segurança dele, sem capacete também. Josias, é uma propaganda eleitoral extemporânea ou não? O PT tem razão em entrar com essa representação? Não há nenhuma dúvida de que o presidente cometeu ilegalidades em série na Sexta-feira Santa e o Partido dos Trabalhadores decidiu acionar o Tribunal Superior Eleitoral, acusando o Bolsonaro de fazer campanha ilegal em São Paulo, embora a campanha só comece em 16 de agosto, o presidente fez aí, como nós vimos, mais um desses seus passeios de motocicleta, isso tudo terminou num comício. Ele atacou o Lula, ele blasfemou contra a justiça eleitoral, criticou um acordo que foi celebrado pelo TSE com o WhatsApp, para retardar aqui no Brasil, depois do segundo turno da eleição presidencial, o lançamento de uma ferramenta que permite o disparo de mensagens em massa por esse aplicativo para milhares de pessoas. Então, o desprezo do Bolsonaro pela legislação eleitoral é flagrante e é reincitente. O presidente vem fazendo isso inúmeras vezes. O problema é que nessa seara eleitoral o crime é suprapartidário e ele compensa. As multas, quando aplicadas de raro em raro, elas são michurucas, variam de 5 mil a 25 mil reais. Então, a hipocrisia não é uma exclusividade do Bolsonaro. Em março de 2010, por exemplo, só para citar um exemplo, que aconteceu muitas outras vezes, o então presidente Lula, ele percorria o país promovendo a candidatura presidencial da Dilma naquela ocasião. E ele, num comício na cidade de Osasco, em São Paulo, ele discursou para uma multidão que foi atraída pela entrega de chaves de apartamentos populares, apartamentos do Minha Casa Minha Vida, exibia a Dilma, a Tiracolo. Aí, a certa altura, o Lula chegou a escarnecer de uma multa que a justiça eleitoral tinha aplicado na semana anterior. Aí o Lula disse nessa ocasião, não adianta vocês gritarem aqui o nome, porque eu já fui multado pela justiça eleitoral, cinco mil reais, porque eles disseram que eu falei o nome de uma pessoa. Para mim, não tem nenhum nome aqui. Aí, quando ele fala isso, a plateia gritava o nome da Dilma, 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 e o Lula, entre risos, disse, ah, se eu for multado de novo, eu vou trazer a conta aqui para vocês. Quem é que vai pagar a minha conta? Levanta a mão aí. Aí todo mundo levantava a mão. Quer dizer, é uma prática que não é uma exclusividade do Bolsonaro. Logo, logo, o PL, que é o partido do atual presidente, também vai encontrar pretextos para acusar o Lula no TSE de realizar a campanha fora de época. É melhor nessa matéria, Fabiola, é melhor não questionar a ilegalidade de ambos e de outros candidatos que vão fazer a mesma coisa, porque, nesse caso, o crime, de fato, compensa. Não se deve discutir com especialistas. O Lula é especialista, o Bolsonaro se tornou especialista e a justiça eleitoral vai se desmoralizando. Nos últimos anos, tudo muda no Brasil, menos o valor da multa por esses crimes eleitorais que são cometidos aí em série. Então, é crime. A multa não adianta, porque, pelo jeito, tem muito dinheiro, né, Josias? O dinheiro jorra nessas campanhas. A questão não é a multa, é a proibição das pessoas participarem, né, de você usar a máquina. Isso é tão escancarado no país, né, e não só do Bolsonaro. Porque a gente tem aí o Brasil inteiro agora, as pessoas, todo mundo usando máquina, né, os governos estaduais, é quem vai concorrer, ou quem deixa para o seu parceiro, enfim, é... E usando mesmo, na cara de pau, e nada muda. E usando mesmo, na cara de pau, e nada muda. Fui morto.